Olha, bareta, o pessoal da Polícia Civil que ficou lotado na delegacia de Ribeirópolis, numa grecia central de nosso estado, deram cumprimento ao mandato de prisão definitivo contra Wagner Pina Santos, também conhecido por Vaguinho de Zé Coco. O acusado é morador na cidade de Ribeirópolis, onde ele foi preso pelos agentes civis. No entanto, ele costumava praticar os crimes em outros municípios. Após mesmo ser identificado pela polícia, ele foi requerido ao Poder Judiciário a sua prisão. Mediante os fatos, o acusado foi preso e levado para a delegacia regional de Polícia Civil de Itabaiana, permanecendo custodiado à disposição da justiça. Em outra ação policial, também foi preso o Manuel Orlando Santos, suspeito pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo levantamentos da polícia, consta que no dia 11 de fevereiro do corrente ano, o indiciado tentou matar José Edilson Santos, definindo três golpes de faca. A vítima foi socorrida e conseguiu sobreviver ao atentado. Manuel Orlando, enquanto assim, em decorrência do mandato de prisão temporário, expedido pelo Poder Judiciário do nosso Estado, jurando de Araújo, para a tolerância zero. É com você, Baretta. Olha, esses dois elementos aí, eles foram presos por mandato de prisão em Ribeirópolis. Esse ainda não é o rapaz que foi preso em Poço Verde. Esses dois elementos é da seguinte forma. Um, morava realmente em Ribeirópolis, que é o primeiro, o mais novo. E nisso ele saía de Ribeirópolis para a cidade de Itabaiana e chegava em Itabaiana e aplicava o golpe. Voltava para Ribeirópolis. Ia para a cidade de Lagarto, aplicava o golpe, voltava de novo. Nisso ele pensou que estava se dando de bem, né? Quando pensa que não, a casa caiu e a festa acabou. O outro caso, já foi o caso daquele senhor que ele foi preso por tentativa de homicídio. Mas parece que as pessoas ainda também não prestaram atenção a duas coisas. Primeiro, dizem que a justiça é cega. Realmente, o símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados. Mas de vez em quando ela enxerga tão bem, mas tão bem que o cara apronta, 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 apronta. Quando pensa que não, aí o cara é de ré. Mas como fiz um negócio tão bem feito? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Não existe crime perfeito. Primeiro. Segundo, se a população ajuda, a polícia coloca tanto vagabundo atrás das grades, que enquanto a população não tiver aquele negócio de receio, de medo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer vários crimes. Aí depois vão botar a culpa na polícia, vão botar a culpa na justiça, mas sem saber o seguinte, a polícia não tem bola de cristal, nem estava presente no momento que ocorreu o fato. Então, tem investigações que leva para algum lugar. Tem outras que param no meio, porque não tem a devida ajuda. E esses dois elementos que foram presos, foi graças à ajuda da população. Então, vocês podem ligar para 181, você não precisa se identificar. E nisso, o que é que vai acontecer? Com certeza absoluta, você vai estar ajudando a polícia. Tá certo?